E olha, um caminhão boiadeiro se chocou contra um barranco em São José do Ouro. Um caminhão, um modelo boiadeiro, se envolveu em um acidente na tarde deste domingo, nas proximidades da Bola Ípica, em São José do Ouro. Conforme populares, o veículo se chocou contra um barranco antes de parar sobre a pista. O condutor ficou preso nas ferragens e precisou ser resgatado pelos bombeiros voluntários que usaram uma ferramenta desencarceradora para poder retirá-lo. O motorista, que tem 60 anos, foi conduzido para o Hospital São José sem lesões graves.